Tenente Reinaldo, comandante do primeiro pelotão da 15ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária, alerta para que muitos motoristas têm perdido a permissão para dirigir devido às multas gravíssimas, graves e médias. É um número significativo de condutores têm perdido essa permissão para dirigir, que é a PPD, devido à acumulação dessas multas graves, gravíssimas ou reincidência em infrações de média gravidade. É importante salientar que, após ser aprovado, obter a primeira habilitação, o motorista recebe essa permissão e passa por um período probatório de um ano. Esse período é considerado uma avaliação para determinar a permanência ou não da carteira de habilitação. O primeiro-tenente Reinaldo falou sobre esse aumento de perdas na permissão para dirigir. Vamos acompanhar. Muitos condutores têm perdido a permissão para dirigir, a conhecida PPD, devido a receberem multas gravíssima, grave ou duas médias. Importante mencionar que, após ser aprovado e conseguir a primeira habilitação, a pessoa recebe a permissão e passa por um período probatório de um ano, o que, teoricamente, seria uma avaliação para manter ou não a carteira de habilitação. Nesse intervalo de um ano, ela não pode ser autuada nas infrações gravíssima e grave ou reincidência em média, o que pode ser uma situação difícil para muitos condutores, uma vez que, após o período de autoescola, infelizmente, vários passam a dirigir dentro das suas próprias regras e esquecem as normas básicas de trânsito. Outros, em um momento de distração ou pressa, cometem infrações sem perceberem. A nossa orientação para todos é respeitarem o que aprenderam no período de curso teórico e prático nas autoescolas. E, para aqueles que ainda estão na permissão para dirigir, o respeito e a atenção devem ser ainda maiores, pois uma única multa pode jogar por terra os milhares de reais gastos para tirar a CNH, além do tempo, ansiedade, incertezas e outros sentimentos que o aluno sofre na tentativa de habilitar-se. No dia a dia, temos acompanhado o quanto uma pessoa investe na CNH em dinheiro com taxas, autoescola, deslocamentos, dentre outros, muitas das vezes abrindo mão de lazer, lanches, roupas e viagens. Porém, esquece que a permissão é provisória, esquece do estágio probatório, comete infração que se transforma em multa e perde todo o investimento, tendo que recomeçar do zero. As principais multas são ultrapassagens proibidas, velocidade acima da permitida em radares, uso do aparelho celular, falta do cinto de segurança e uso do calçado inadequado, principalmente o chinelo. Além das autuações acima, vamos destacar a questão da embriaguez crime e infração. Caso o motorista, ainda com a permissão para dirigir, cometa o crime soprando o aparelho etilômetro, o conhecido bafômetro, ou então apresentando dois ou mais sinais de ter ingerido bebida alcoólica, ele vai ser preso e por ser infração gravíssima, vai perder a permissão. Ocorre que, mesmo se ele tiver bebido pouco e não configurar o crime, ou então ele se recusar a soprar o bafômetro, mesmo assim será autuado na infração gravíssima e de igual forma perderá a permissão para dirigir. A Polícia Militar Rodoviária não deseja que, após muita luta para habilitar-se, o condutor perca a sua permissão, motivo pelo qual estamos investindo, insistindo nas orientações para que eles não se esqueçam do período probatório, redobrem os cuidados para não cometerem infrações de trânsito, evitando as multas e, consequentemente, evitando a perda da habilitação. A CIDADE NO BRASIL